A oficina de bonecos faz parte do projeto Minha Avó Me Contou e traz 10 vídeos apresentados pelo artista bonequeiro Lucas Matana. Sou filho de pai e mãe teatreiros. Meu pai é ator, diretor, professor na UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná, e minha mãe é uma bonequeira de longa data, que é a Dica Veiga, e foi ela que me ensinou tudo isso aqui, que eu vou trazer para vocês. E ela é uma avó que conta para os netos também como brincar com o boneco. Nós, bonequeiros, nos consideramos brincantes, porque o nosso trabalho basicamente é pegar formas inanimadas e dar vida a elas, se divertir e divertir aos outros com essa arte. Nos vídeos, Lucas também dá um panorama sobre a arte bonequeira no Brasil e no mundo, falando sobre a história e trazendo exemplos de diferentes técnicas de teatro. Os bonecos e fantoches ensinados nos vídeos usam materiais simples e acessíveis. A ideia do projeto é incentivar o convívio familiar e resgatar as brincadeiras antigas. Eu espero que vocês estejam bastante dispostos, porque essa oficina tem um viés prático. Ficará o convite para que vocês desenvolvam aí na sua casa, com os materiais que vocês tiverem à mão, alguns desses bonecos nas mais diversas técnicas que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Preparados? Estão afim de aprender? Então, bora lá! Tchau! 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 Tchau!